Foi inaugurada no fim de semana a nova creche Gente Inocente em Genaúba. O local ficou completamente destruído depois do incêndio provocado em outubro do ano passado pelo vigia lá que está nos quinos de inferno, não vou nem falar o nome dele. Olha, 14 pessoas morreram, entre elas 10 crianças. O nome da nova unidade de ensino é uma homenagem à professora Elaide Abreu, que morreu tentando salvar os alunos. Nosso repórter Júnior Oliveira acompanhou a inauguração e traz os detalhes na reportagem. Vamos ver, balança aí. A rua marcada pela tragédia ganhou um novo cenário. No lugar de correria e gritos de socorro, crianças brincando. A terra deu lugar ao assalto. Enquanto isso, dentro da creche, voluntários trabalhavam duro e acertavam os últimos detalhes para a inauguração da nova unidade de ensino, que um dia foi chamada de Gente Inocente. A cerimônia começou com uma missa campal. Foi celebrada pelo arcebispo de Montes Claros, Dom José Alberto Moura. Autoridades, pais e alunos da creche também estavam presentes. A música ficou por conta da banda da polícia militar e durante a inauguração, muita gente ficou emocionada. Durante a solenidade, um cheque de 100 mil reais foi doado para as vítimas da tragédia. O dinheiro foi arrecadado através de um leilão de gado realizado por fazendeiros da cidade. Poucos pais participaram da inauguração. A Franciele é mãe da pequena Ana Lívia, de pouco mais de um ano. A menininha estava na creche no dia do ataque. Inalou muita fumaça e ainda faz tratamento. Apesar da tristeza, a gente tem uma nova esperança, né? Que tudo vai dar certo, apesar de ser difícil. Esquecer ninguém esquece, mas é amenizador. O novo prédio foi construído por um grupo de empresários de Janaúba e de Montes Claros. A obra foi no mesmo local, palco da tragédia, que chocou o país. Em outubro do ano passado, o vigia Damião Soares dos Santos, de 50 anos, entrou na creche com um galão de gasolina e ateu o fogo em crianças e funcionários que estavam no local. 14 pessoas morreram, entre elas 10 crianças. Em novembro do ano passado, uma comissão formada por autoridades públicas e empresários decidiu que uma nova unidade seria construída e que a antiga seria demolida. Mas, após várias reuniões envolvendo os pais, professores, ministério público e representantes da prefeitura, a decisão foi a de que o local seria apenas reformado. Alguns pais ficaram insatisfeitos com essa decisão. Não houve uma análise mais profunda, pensando no sentido psicológico das crianças e na aceitação das famílias. Porque qualquer criança que chegar e entrar nessa rua hoje, que esteve aqui naquele momento, naqueles dias, as pessoas, de uma forma geral, aquilo volta lembranças, voltam recordações. E essas recordações não se apagam de um dia para o outro. Segundo o Ministério Público aqui de Janaúba, foram quatro meses de obras. E o resultado lá dentro é fruto de doações, carinho e muita dedicação. A nova creche acaba de receber o nome da professora Ellen de Abreu, que morreu durante a tragédia salvando as crianças. Aqui, ela está bem representada com o símbolo da árvore da vida. De acordo com o promotor de justiça, além dos empresários, a população também doou materiais de construção. O valor gasto na reforma não foi calculado. Na nova creche, quatro novas salas foram construídas. O local também ganhou um berçário, cozinha, banheiros, tudo bem moderno. O novo prédio ocupa 360 metros quadrados do terreiro da antiga sede, do bairro Rio Novo. A edificação atende a todas as normas de segurança e prevenção a incêndio. Diferente da antiga construção, que não tinha equipamentos de proteção e nem extintores. Essa creche é o modelo que nós esperamos que seja adotado no Brasil inteiro. Tem saída de emergência, tem extintor de incêndio, tem rota de fuga. Tudo conforme determina a legislação. O mais comezinho princípio de responsabilidade humana. Aos poucos, os sobreviventes da tragédia, que foram salvos pela professora, foram entrando. No rosto, a admiração. Algumas crianças, ainda muito abaladas com o que aconteceu, preferiram não entrar. Devagar, os olhinhos foram se acostumando com as novas cores. No colo do pai, ainda tímida, Leninha reparava tudo, com muita atenção. Ficou maravilhoso, gostei. Ficou bom demais mesmo, viu? Antes não tinha segurança, igual vai ter agora, né? É verdade. Gostou, né? Você gostou, meu bem? Fala, gostei. Fala. Aqui onde nós estamos é a sala de recreação, local exato onde aconteceu o incêndio no dia 5 de outubro do ano passado. Paredes foram derrubadas, agora está tudo arrumadinho, tudo bem novinho. Aqui, as crianças vão se alimentar, interagir com os coleguinhas e também com os professores. Enfim, uma nova oportunidade para um futuro de superação. Nós teremos atividades lúdicas, atividades de teatro, de dança, de música, contação de história. A gente quer fazer algo que a criança chegue na escola e que se sinta à vontade, se sinta em um ambiente agradável e que ela possa estar querendo retornar ao local. Segundo a secretária de educação, cinco funcionários não quiseram voltar a trabalhar na nova creche, inclusive a antiga diretora, que disse não ter superado o trauma. Alguns profissionais, eles não estão na creche. Eles pediram para sair, para trabalhar em outra escola. Alguns foi a pedir do médico para fazer o tratamento. A beleza da nova obra não vai apagar da memória dos moradores a dor causada pela tragédia. Mas eles garantem que a inauguração do CEMEI Ellen de Abreu trouxe esperança e força para um recomeço. Eu acho que dentro de Naúba, nem escola particular chegou no nível da creche que está hoje. Na hora que eu entrei com ela lá dentro, que ela viu a parte de brinquedos, foi uma alegria, já entrou sorrindo. Então, para mim, está superado. Você espera para o futuro agora, sua alegria? Sua alegria. Não é, minha filha?